Nova Manhã 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 Mas eu preciso ter três pais fortes E um tempo que eu quero fazer Existem pais que o nosso time O nosso time é um fator de praga É o meu cheiro Agora olha o que eu quero Eu sei que a primeira fata como o Brasil É o que era no sapato E o que deve ser judicializado O esporte perdeu para o aderente Da quarta de milão do futebol brasileiro Aí na grossa incongrução Como me diria o ministro Gilman Mendes Olha o contato O contato começou algo aumentado lá na Bahia Tanto que demorou apenas um minuto Para as redes balançarem pela primeira vez O Kessling acreditou o rebote de uma colina e abriu o placar para a doanelinha. E o policial foi um local e caiu. E o policial foi um local e voltou à frente do placar com o dedo. Daí começou o negócio em colinação. O jogador foi um milhão e eu desapareciam. A trinta e quatro pontos. É por um lugar de publicidade atrás da polina. O motor foi um local e o policial foi um local e desacordado. O parágrafo foi um milhão e de agressos, mas como depois dos depredores apagados. Afastando a polina foi um milhão e cinco minutos, ele chegou ao contrato. Mas o aluno apagou o dedo. O conversador foi um milhão e um milhão. A paralisação e o doanelinha foi um milhão. E o policial foi um milhão e um milhão. Onde o tempo a gente vai ter que esperar a sua casa? 11 minutinhos, 11 minutos O outro dia ficou, o outro dia que ele fez, o outro dia que ele fez, foi um outro dia que ele fez, e ele foi um outro dia que a grecia, e não era uma hora que a gente estava passando, e não era uma hora que estava, e eu estava com certeza que o pessoal estava acionado, quando a gente começou, a gente se chamava de trair, então decidiu, vai sair com a carreta final e levar para as estampas posteriores, Olha o problema que é baixo. Olha lá. A água é receita para lá. Olha o que é. Onde é que é? É, 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 é. Agora é uma parte. É, 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 é. Não. O álvaro está me enganado. Não é para você. Bom dia. Como é que é? Complicado. Complicado. Notícia muito ruim para o Norte. Um exército de ressonância magnética. Um segundo o atacante Álvaro Sacó. com a lesão do ministro medial do ministro. Desta forma, o atacante será submetido a um procedimento jurídico que vai desfalcar o Chibur por um tempo. A informação foi divulgada pelo médico Alguimbrou muito mais. Apesar da necessidade da teoria, ainda não se sabe que o atacante será alterado, já que o atacante será alterado, já que o atacante será superado por um tempo por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. Desta forma, ainda não há uma data para o procedimento. Desta forma, o chibur também tem o quarto para a sua preta notar. Desta forma, a gente não está percebendo uma distância de um menos, a parte da sua empresa, o organo, a uma veste, e o grande do estado, mas você está colocando a essa doença da cidade, e você está colocando a nossa parte da cidade. A gente não está perguntando a sua área, apenas você irá te ajudar a construir uma preta com o Teste. Dessa forma, a gente não tem nada que lhes oferecer, 1. É o duelo dos piores finos da Copa do Nordeste em relação a Número, a realização da final de 2020, onde o Salgueiro foi mais feliz. Em busca dos primeiros finos na Copa do Nordeste, o Salgueiro e Santa Cruz se enfrentam pela terceira bondade do torneio às 6 horas da tarde desta quinta-feira no torneio de barco. A deficição é a última colocação que os respectivos grupos, o tipo de português de Número deve estar com o doutor Ferreira, que o elevador de Número é a idadeira, o noceano, o noceano, o noceano, o noceano e o noceano e o noceano, a apoiá-la e só na zona. O que colocou a Número Camilete para que o Martinho do Rio seja a partir de uma vida morais, a única vez traição em continuar, ao mundo de Júlio Chico e disse que o tragante foi feito para isso, para não ter em que ir. O que é a recalação é o que é o seu pessoal com a cabeça do senhor? Olha, como são os dois piores times do campeonato, o rumo 0x0 e o que você vai encontrar? Bem, minha mãe, não tem o seu pergunto. Para mim, é o seu pastor? Trocar o óleo Trocar o óleo da costa de marcha, alguém por aqui? Ele é automático? É. A gente não tem o automático. Alguém por aqui? O senhor vai conseguir só em mercado de óleo. Porque tinha um lugar perto do Rei da Picanha? É, justamente. Não, mas... É em frente ainda, é depois da encruzulhada. Ah, é? É. É Praça da Picanha. Hum. A era mãe. Ok? Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL